Oi gente, mais um vídeo materno. Essa semana eu vou fazer o terceiro e último, não o último, mas enfim, desse grupo de vídeos sobre recordações, recordações maternas que eu tava fazendo. Esse é o último desse grupo, não sei, talvez eu vá explicando mais algum ou tendo mais alguma ideia e falando pra vocês, compartilhando, então com certeza vai acontecer. Mas eu pretendia fazer três vídeos sobre recordações. Um foi o scrapbook, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O segundo foi sobre o álbum, não, o Diário da Mamãe, que eu também vou deixar o link pra vocês. E agora esse terceiro sobre recordações maternas é o álbum do bebê, que eu comentei com vocês no outro vídeo que eu ia fazer. Então, esse é o do álbum do bebê. Como eu tinha dito nos outros vídeos, esse grupo de vídeos sobre recordações maternas é uma coisa que eu acho muito importante, é uma coisa que pra mim é muito importante, então por isso que eu tô compartilhando com vocês como eu faço, como eu me organizo, ou como eu organizo as minhas recordações e como é tudo pra mim com relação a isso. Enfim, pra mim é uma parte muito importante da minha vida, eu gosto de manter essas coisas, eu acho que é muito gostoso depois de um tempo você dar uma olhada, você ter essas recordações. Foi o que eu comentei nos outros vídeos, muita coisa acontece com a gente, né, enfim, a gente compra uma coisa, depois tem que vender, depois compra outra, enfim, e é uma correria, né, a gente sempre tentando melhorar, sempre tentando dar o melhor pros nossos filhos, e a gente acaba se perdendo, né, na loucura do dia a dia, trabalhando e tal, e acaba não separando um tempo pra fazer algumas recordações. E foi o que eu comentei nos outros vídeos, não tem nada a ver com dinheiro, nem o scrapbook tem a ver com dinheiro, sabe, scrapbook é tido como uma coisa meio de elite, meio uma coisa muito assim, que você tenha que gastar, e na verdade não precisa ser assim, não precisa, porque o importante é a recordação em si. Então, assim, no vídeo scrapbook eu falo um pouquinho como eu faço pra não ter despesas com isso, porque eu realmente acho, não é uma questão de ter ou não ter, é uma coisa que não tem motivo, isso, recordação não tem nada a ver com isso, recordação não tem a ver com as coisas que você pode comprar de bonito pra colar no álbum, mas tem a ver com as recordações mesmo, né, aquele pedacinho do primeiro chocolate que teu filho experimentou, aquele, né, colado, o primeiro corte de cabelo, o tuxinho do cabelo dele colado, tem a ver com isso, não tem a ver com você ir numa papelaria e comprar, né, um troço de colar maravilhoso e custe aí 50 reais, não tem a ver com isso. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre o álbum do bebê, o álbum da Elisa eu guardei, na verdade, porque eu tô montando também ele, ele tá mais magrinho do que esses, esses aqui tão enormes, eu vou mostrar um pouquinho. O álbum do bebê eu faço, assim, como coisas não só de bebê, eu coloco muita coisa, eu coloco até hoje coisas deles, e meus filhos estão com 7 e 10 anos. Eu separei como um livro de coisas importantes no decorrer da vida, assim, deles. Muita coisa eu escrevi, na época que eles eram pequenininhos, coloquei algumas fotos dele, ó, eu escrevo, eu compro, né, assim que eles nascem, ou antes de nascer, eu já compro, preencho, só que conforme eles vão crescendo, né, ó, o primeiro, a primeira mexinha de cabelo do Thomas, colei aqui, ainda tenho, esse aqui, aliás, eu tenho que colar, que é a pulseirinha da maternidade dele, também coloco aqui, colo, né, geralmente eu grampeio, eu vou até grampear pra não perder. Então, assim, coisinhas que conforme vai passando, eu vou colando, eu vou grampeando aqui pra realmente não perder. Esse aqui foi a lembrancinha dele de maternidade, que eu comprei, ó, na época. Então, eu vou colando, vou escrevendo, aqui eu coloquei a certidão, a cópia da certidão de nascimento, aqui uma fotinho dele quando ele tinha, acho que uns 2 anos, aqui em 2014, quando ele escreveu um bilhetinho pra mim, eu colei aqui. Tá vendo? Então, eu vou colando, gente, e o livro acaba ficando desse tamanho, ó. Esse tamanho fica o livro, porque eu vou colando. Lembra das agendas antigas, que a gente ia colando, ia colando pedaços de bala, pedaços de... Então, é mais ou menos isso que eu faço. Mas eu sempre tomo cuidado de colocar, por exemplo, ó, esse aqui é um ursinho que ele pintou, e eu sempre tomo cuidado de colocar a data atrás. Ó, esse aqui foi em 2013, né, esse aqui também foi em 2013, ó, eu coloquei aqui. Então, eu sempre tomo cuidado de colocar a data atrás, ou o ano que ele fez aquilo atrás. Então, eu vou fazendo, esse aqui foi no batizado dele, vou colando. Então, assim, conforme os anos vão passando, eu vou colocando, vou grampeando, aqui é uma carta do Papai Noel, pro Papai Noel que ele escreveu, mais fotos. Aí, conforme eles vão crescendo, eles vão fazendo cartinhas pra você, né, pra mãe, pro pai. Eu coloco aqui, ó, de Thomas para mãe, ó lá. Uma cartinha que ele fez ano passado pra mim, eu já coloquei aqui também, grampeei. Então, coisas que eu acho importante pra ele, esse aqui ele fez também ano passado pro pai dele. Super pai, ó lá, ele desenhou e pôs a cara do Paulo aqui. Então, gente, o álbum do bebê pra mim é um álbum que fica, que vai ficar por bastante tempo. Eu não coloco só coisas de quando ele era bebê. Eu vou colocando coisas especiais, ó, que ele tinha dois anos, que ele foi pra essa escolinha. Então, eu vou colando coisinhas e acaba ficando grande. Provavelmente eu já vou parar num futuro bem próximo de colocar coisas nesse caderno, nesse livro, porque realmente não cabe mais. Mas, igual eu vou colocando os primeiros, as primeiras Páscoas dele, ó, a primeira Páscoa dele. Eu coloquei aqui, colei alguns chocolates que ele comeu na primeira Páscoa dele. É... O que mais, gente? Bom, tem basicamente de tudo. Os primeiros aniversários, os três primeiros aniversários. Ah, a coisa, a carteirinha de vacina eu coloco aqui também. Os primeiros aniversários, né, eu falei que eu coloquei aqui também. Os primeiros aniversários dele até, aqui vem até o quatro anos, eu acho, três ou quatro anos. Né, o primeiro aniversário dele, coloquei ali, coloquei alguma só... Escrevo, gente, escrevo muito, escrevo. Paro ali uns dez minutinhos pra falar um pouco sobre ele, sabe? Pra falar só sobre ele, pra falar o que eu sinto quando eu olho pra ele. Então, eu paro ali uns minutinhos e escrevo, vira e mexe, escrevo até hoje. Não tem data específica, eu vou escrevendo conforme eu vou me sentindo inspirada. Sento na cadeira e, enfim, não tô fazendo nada. E olho e falo, pô, vou falar um pouquinho sobre o Nicholas, vou falar um pouquinho sobre o Thomas. Então, eu pego o livro, escrevo uma cartinha bacana pra eles, boto a data. Gente, é uma coisa tão legal. E depois vocês lerem... Então, assim, provavelmente esse álbum do bebê já terminou, porque já não cabe mais nada. Eu já escrevi muita coisa, já grampeei muita coisa aqui. Então, provavelmente eu já vou guardar e não vou mais grampear nada. Tem coisa desde que ele começou os primeiros passos até ano passado, né? Que ele tá com oito anos. Então, acho que o álbum do bebê já deu. Mas é isso, daqui a pouco eu vou ter que comprar um álbum do adolescente, do pré-adolescente do adolescente. Mas, enfim, então assim, eu procuro realmente guardar as primeiras coisinhas, os primeiros tudo deles nesse álbum do bebê. Com o Nicholas a mesma coisa. Com o Nicholas eu só não vou mostrar direito pra vocês, porque tem muita coisa que eu ainda tenho que grampear, ó. Dele, tem muita coisa que eu separei, que eu quero que grampear aqui. Mas, ó, aqui tem a mãozinha dele, coloquei a data da mãozinha dele que ele fez isso aqui. Tem os primeiros desenhos que ele fez, ó, os primeiros desenhos, as primeiras pinturas que ele fez. Eu coloco de novo a pulseirinha do nascimento dele. Outra mexinha do cabelo, de quando ele era bebê. Eu tenho até uma carteirinha do Paulo, visitante da maternidade. Colei aqui, que a gente não devolveu. Então, assim, gente, tem de tudo, tem de tudo. E, quer ver, tem algumas fotos. Enfim, eu colo realmente muita coisa, ó lá. Colo foto da primeira praia que ele foi. Ele foi já grande pra praia, porque a gente viajou pra Buenos Aires lá, a gente não foi pra praia. Aqui, uns passeios, alguns recadinhos que ele escreveu para a mamãe, ó lá. Aqui eu escrevo algumas coisinhas dele, do próprio álbum, né, vou preenchendo. Os primeiros desenhos, ó lá. Os primeiros desenhos dele. Então, assim, aqui também, provavelmente já fechei, porque tem muita coisa. Aqui é os primeiros aniversários. Esse foi o primeiro aniversário dele, o segundo aniversário dele, o terceiro, acho que só vai até o 3, é. E algumas coisinhas de saúde, a primeira apresentação dele no colégio. Então, é assim, gente. Então, o álbum do bebê, esse aqui também tá fechando. Tem coisa até o ano passado que ele fez e ele já tá com 10 anos, então acho que já tá bom. E esse é o álbum do bebê do Nicolas. O da Elisa tem menos, né, tem menos coisas, porque realmente ela ainda é bebê. Então, eu ainda tô montando dela. Mas, gente, então esse é o terceiro desse grupo de vídeos sobre recordações que eu quero fazer com vocês. Conforme eu vou tendo mais ideias, eu vou fazendo mais, vou falando mais sobre isso. E foi o que eu falei no começo do vídeo, gente. No final, são essas recordações que ficam, sabe? Então, é muito interessante a gente guardar uma coisinha, guardar outra, que é muito bacana depois ver tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos maternos, de vídeos de beleza, de vídeos de cabelo, se inscreva no canal. Tem sempre vídeos assim. E espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Beijo. A minha bebê já tá me chamando, já acordou da... Acordou da... Ela tava dormindo agora de tarde. Ela já tá me chamando no berço, tá? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.